E pra esta segunda-feira, já noticiando um grave acidente no bairro São Joaquim, na Zona Norte de Trezina, um carro descontrolado invadiu uma residência e colidiu contra um porte na Avenida Boa Esperança. A fachada da casa ficou comprometida e o veículo foi completamente destruído, gente, pelo impacto da batida. Dois homens e uma menor que estavam no carro ficaram feridos. A adolescente de 16 anos teve ferimentos no rosto e recebeu atendimento no local, enquanto os homens foram encaminhados ao hospital de urgência de Trezina, um deles identificado somente como bactéria, esse que faz uso de tornozeleira eletrônica. Esse caso foi acompanhado de pertinho pelo nosso repórter das madrugadas, o Ponto 50, na tela do Balanço Geral. Amanhã, um acidente foi registrado nesta noite de domingo. O fato se deu no bairro São Joaquim, Zona Norte de Trezina, mais precisamente na Avenida Boa Esperança. Segundo as informações, o motorista do carro modelo Voyage teria perdido o controle após realizar uma manobra. Manobra essa que ocasionou que o mesmo invadisse uma residência, deixasse o carro rodando na via e batendo no porte do outro lado da rua. Três pessoas ocupavam o veículo. Duas foram encaminhadas para a HUT. Uma ambulância do SAMU e uma ambulância do Corpo de Bombeiros foi utilizada nesta ocorrência. Já uma garota de 16 anos, que também estava no carro, sofreu algumas escoriações leves e permaneceu no local. Em entrevista à nossa reportagem, a Maja Luciana contou detalhes desta situação. A pessoa vem aqui, que é de menor, e mais dois rapazes. Os dois sofreram várias lesões, foram conduzidos à HUT. Ela está aqui, porque ela só sai daqui com a presença de um responsável, que é a mãe, mandei tu ficar a mãe em casa. E a gente vai ver como é que se deu tudo isso aqui e a verdade. Todas as informações eu não posso ver, porque eu não sei ainda, né? Tem alguma informação em relação à procedência desse carro? Não, nós estamos pegando a procedência do carro, nós estamos pegando a questão do documento para ver se tem algum antecedente criminal e toda a dinâmica aqui. Segundo os relatos também repassados para a nossa equipe, um dos elementos que estava dentro do carro teria cortado a tornozeleira que estaria utilizando. O mesmo foi identificado como bactéria, já conhecido por assaltos em Teresina. Nossa equipe também conversou com o tenente do Corpo de Bombeiros, o tenente Givago, que contou alguns detalhes em relação à casa do cidadão atingida nesse acidente. Essa frente dessa casa aqui está toda comprometida. Segundo a informação dos policiais que estão aqui presentes, ele vinha em direção norte e sul. Bateu aqui nessa coluna da casa aqui, rodou, bateu no poste lá. Foi levada uma pelo SAMU e uma pelo Corpo de Bombeiros. Se tinha mais outra, aí é a questão de informações dos policiais. O bombeiro levou uma e o SAMU levou outra. Eu já orientei o cidadão a fazer um escoramento aqui dessa parte da casa aqui, para que ele possa ter acesso à frente, porque está toda comprometida. Como você pode ver, essa coluna ali foi a principal que foi levada. Então esse canto está todo comprometido. A princípio, ele tem que fazer um escoramento desse canto aqui, para que ele possa fazer essa limpeza aqui e adentrar a casa dele. Agora, o comandante, alguém da casa foi atingido com essa batida? Não, não. As vítimas mesmo só os que estavam no carro? As vítimas só os do carro. Agora, a polícia militar está levantando maiores informações em relação à procedência deste veículo e também dos seus ocupantes. E é mais uma que você acompanha pelas índices repórteres Ponto 50, para a TV Antena 10. Minha nossa, quanto prejuízo! Você viu como ficou esse carro, esse veículo, que não se sabe nem a procedência? A casa também? Tudo isso por conta de uma direção irresponsável. Dentro do carro, um criminoso, identificado como bactéria, passagens pela polícia, usava tornozeleira eletrônica, uma menor dentro desse veículo, um outro homem também. Tudo isso vai ser investigado e periciado pela polícia. Direção irresponsável. Pelo menos só danos materiais. Mas veja o risco que quem trafega pelas ruas e avenidas da capital durante a madrugada corre, gente. O risco é esse aí. Malucos na direção. Isso é fruto de uma direção irresponsável. Está aí, negligência, gerando todo esse prejuízo patrimonial. A polícia vai atrás e vai investigar esse caso. Diga-se de passagem, um criminoso dentro do carro. Olha só, isso aí é importante para a polícia investigar. Eles estão lá no hospital. Muita atenção, viu? Ao longo do dia, mais detalhes a respeito desse caso.